Antes de fazer mais uma pergunta, que é a última do Marcelão, que eu também tenho do Bagalha para te fazer. Vamos lá. Robertinho, você, além de um mestre da guitarra, você é um exime produtor. Como é que você definiria o Robertinho de Oversinho como produtor? Como ele falou que você, além de ser um exime guitarista, é um exime produtor. Como é que você define o Robertinho de Oversinho como produtor? Esse lado seu, fora da guitarra, de ser o guitarrista, do produtor. O Robertinho de Oversinho como produtor foi uma coisa por necessidade. Que eu tive que... Não era o teu sonho? Hã? Não era o seu sonho? Não, mas é aquela coisa, cara. É a mesma coisa que o cara vira mecânico, sabe? O cara da Fórmula 1, aí ele vira mecânico. Por quê? Eu precisava de... Mudar essa parte, eu não conhecia gente que pudesse fazer o que eu posso fazer como produtor. E tivesse o conhecimento que eu tenho em várias áreas, entendeu? Tem muitos produtores que são bons, respeito todos, espera aí. Mas uns são produtores que entendem da área técnica, outros que entendem da área comercial, outros que entendem de um lance assim, de rodar lâmpada. O cara que ele não entende nada de música às vezes, mas ele põe uns músicos bons ali, deixa a galera tocar. Mas não sabe resolver o problema também. Aí é o seguinte, eu precisava de uma pessoa que... E eu fui cobaia de mim mesmo, entendeu? Eu cometi os maiores erros de produção por me produzir, que é isso que você, quando se torna um autoprodutor, você vai correr esse risco. Você ser cobaia e você fazer merda pra caramba. Mas tem alguma que te lembra mais, assim, uma... Não, primeiro, na minha carreira artística, eu saio pulando... Cara, tem coisa que eu fui aprender com um tempo, que produtor, essa nomenclatura de produtor, o que é que te leva? Produtor é o quê? Há muita gente, não, é o cara que faz isso, que faz aquilo. Não, é o cara que cuida do produto. É o produtor. Produto, produtor. Não compreende? Então, todas as coisas inerentes de uma produção, o cara tem que saber, pô. Desde até a prateleira. Vai terminar onde isso? Ele tem que saber o processo, mesmo que ele não domine tudo, tem que saber delegar, pelo menos. Se um produtor trabalha só, assim, na primeira fase, na segunda, só, ah, vou chamar os músicos, ah, eu conheço um monte de cara, não sei o quê. Não quer dizer que se ele vai ser um bom técnico de futebol, um time vai ganhar, assim, porque ele tem que saber se um, ah, vou chamar o melhor baterista, o maior erro é isso, assim, ó, o melhor goleiro, o melhor coisa, não rola. O melhor baterista, o melhor guitarrista, não sei o quê, aí junta todo mundo, fica uma merda. Porque a primeira coisa é você saber juntar essas coisas. E tem muita gente que fala assim, não, mas vai ser do caralho, porque, bicho, esses caras são muito bons, não sei o quê. Não vai dar liga. E outra coisa é o seguinte, tudo começa com a música, bicho, é a canção. A canção é que eu... Você tem que saber escolher também a canção, né? Então, tem um monte de itens, cara, não é só um. E, como eu estou te falando, eu errei o tempo inteiro, que eu achava que era só uma coisa, e fui muito... E, principalmente, quando eu pego para produzir alguém que está fazendo o seu primeiro disco, ele está com... Geralmente, eu pego um cara que está com os mesmos problemas que eu tive no meu início, quando comecei a me produzir. Entendeu? Ou de outros artistas que se autoproduziram. Ele ficou sem uma pessoa ali que... Ou muita gente chega e se cerca de um monte de gente, aí fica um monte de opiniões, muita gente mexendo na panela e termina o gosto final. Entendeu? Pode ser. Aí é sorte também. O cara pode acertar cometendo todos os enganos. Eu conheço várias pessoas em suas carreiras que cometeram todos os enganos e deram certo. Não, mas, por exemplo, o Ed Motta, ele acha um absurdo não se produzir, por exemplo, assim, né? Acho que ele falou uma coisa meio parecida, assim. Ele falou, pô, eu sou músico, eu tenho minhas músicas. Tipo, por que eu vou chamar alguém para me produzir? Entendeu? É. Agora, beleza, você é responsável pelos seus resultados. Entendeu? Você não vai... Ele vai ficar sem ninguém para ele consultar na hora. Tem que estar... Você tem que estar muito fechado com o que você quer. Tem muita certeza de que você vai alcançar o som que você tem na mente, né? No caso, né? Eu acredito que ele pense nisso. Acho que, às vezes, na música instrumental, na música mais livre, isso é mais comum, porque você não tem uma necessidade tão comercial com o seu trabalho, né? Mas quando você vai para a esfera comercial, tem muitas cobranças, tem muitas, acho que, camadas que você precisa colocar, muitas coisas para se preocupar com o produto. Talvez até mesmo a necessidade de um produtor, ela é mais gritante, não acha? É, mas você vai gravar o disco para quem? Para a tua mãe? Não, mas se, por exemplo, vamos pegar o Joe Contrano. Não, eu não preciso porque o meu disco é para mim, não sei o que, tá bom. Não, mas eu digo, por exemplo, o Joe Contrano, o Miles Davis, é... Essa galera não tinha produção, era basicamente... Ah, tinha. Não, mas eram eles mesmo, né? Muitas vezes, né? Não, eles tinham liberdade na coisa. Mas a finalização não era deles, pô. Compreende? A finalização de quê? Da mix que você está falando? Da produção toda, inclusive do lançamento comercial, como... Ah, não. Sim, eu estou falando mais de um produtor. O produtor chega até aí, cara. Sim, sim, sim. Não é só, ó, aqui a bolacha está pronta, pronto. Já não... Não sou eu que... O cara chega assim, põe na tua mão assim, não tem prato, não tem nada, não tem embalagem, é assim mesmo, vai sair comendo por aí. Não, eu estou entendendo o que você está falando. Já de uma parte, já não é mais artística também, né? Já de uma parte que já não é nem mais, talvez, artística. Porque um trabalho de uma produção não acaba quando o cara te manda a master. É, mas você está falando desse trabalho de produtor, talvez também esteja entrando o que a gente entende hoje como um diretor, um cara que está fazendo já... Não, isso é produção. Aí é que está. A palavra não está sendo usada corretamente, entendeu? Mas num contexto de gravadora, essas responsabilidades também estão no produtor. Ele pode até não participar desse processo final, mas ele vai ser consultado e vai ser questionado na hora que ele entregar o produto. Entendi, ele tem que se responsabilizar, é isso assim, ele saber cobrar da pessoa, saber quem vai botar na mão, cobrar um resultado, é basicamente isso que você está falando. Porque, por exemplo, você pode ser um produtor e não ser um arranjador. Sim. Né? É. Mas e aí? Você vai se pintar um problema no arranjo, você vai saber resolver, vai dizer para o cara, ó, você pintou um problema, mas eu não sei o que é, é uma coisa meio azul assim, eu queria meio rosa. Entende? Sim. É isso que acontece com muita gente. É porque tem vários, eu estou pensando aqui em nomes, por exemplo, talvez o Nelson Mota, ele produziu muita... Não, 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 vamos combinar. É um bom poeta. Bom, quando nós produzimos... Ele estava lá com ele e Regina lá, fazendo... Ah, beleza. É, e ele não era um cara que tinha noção de arranjo, assim, né? É, não é assim, quando está com gente que sabe, está tudo certo, eu quero pegar um cara que está precisando ali de uma situação que o cara tem que resolver ali, entendeu? Cara, o produtor tem que, é como um técnico de futebol, quando o time está ganhando, qualquer um é técnico. Ô, bicho, 3x0, vamos, não precisa falar nada, a galera joga pra caramba. Aí, velho, vamos, vamos levantar a taça, entendeu? Como o time está dando problema, como é que tem que fazer alteração aí, o que é que vai fazer, qual é o problema que está acontecendo ali? É onde? É no meio do campo, no... Na zaga, é onde? Entendeu? O que é que o time está fazendo errado que não está rolando bacana? Entendi, então na sua percepção, por exemplo, um cara que não é músico, não faz sentido ele ser um produtor, seria isso? Tô cutucando aqui. Cara, eu não chamaria o cara pra me produzir. Como é que eu vou conversar com um cara sobre uma coisa que ele não sabe aquela linguagem? Ele não conhece aquela coisa. Entendeu? Porra. Ou ele vai me dar uma opinião que eu falo assim... Então, me mostra como é. Acabou. Me mostra aí, velho. Me diga como é que eu faço. Ah, não, mas é uma... Lascou. É. Ah, então você está dizendo que você sabe tudo. Não. Embora eu já sabendo, eu tenho... Eu tenho uma coisa o seguinte, conhecimento é uma coisa, experiência é outra. Eu já produzi mais de 100 mil... 100 mil não, mil músicas. Mais de mil músicas. Que foram... Acho que até muito mais. Porque eu já gravei mais de 350, de 400 discos. Cada disco tem 14 músicas, 10 músicas. É, já passou de 4 mil aí. Entendeu? Eu estou falando assim. Então, cara, conhecimento alguém pode ter. Agora, experiência. O que é que deu errado? O que é que deu certo? Como eu consertei aquilo? Como não sei o quê? E mesmo assim, eu estarei sujeito a errar. Agora, um cara que operou esse número de gente. E um cara que operou 10, 20. Entendeu? E que não é um cirurgião geral. Tu vai jogar teu corpo na mão dele, velho, no teu trabalho. Simples. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, porque o cara é meu amigo. Eu gosto da onda dele, não sei o quê. Porque ele gosta das mesmas coisas que eu. Uau! Que bom. Desculpa. Isso que eu estou te falando. Não me ouve muito, não, gente. Porque... Não, está lindo. Segue aí. Você teve... O baile que vocês vão se dar bem. Faço bons votos. Vocês, donos da verdade. Não sou eu, não só tô. Tchau.